O meu nome é Hugo Alexandre Cruz e tive uma ideia, que são os Videlicious. São vídeos para a restauração da indústria hoteleira, com a duração de um minuto, e que mostram receitas para promover os seus menus. Através da minha participação no ADN Criativo, o ano passado, tive a oportunidade de estar em contato com um corpo decente fantástico, em um ambiente muito descontraído, e de receber ferramentas que me proporcionaram todo o saber e orientação para o desenvolvimento de um bom plano de negócios, que veio ajudar a fazer com que os Videlicious hoje já estejam a ser distribuídos, tanto a nível nacional como internacional.